Fala aí galera, beleza mano? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo e galera do vídeo de hoje aqui mano, vou trazer um vídeo gameplay aí mano, da Bison PP19 mano, ouro mano, eu quase que ia esquecendo, Bison PP19, mas enfim mano, tô aí com o Ninja, se apresenta aí Ninja, e aí? E tô aí também mano, com o Mugol, se apresenta aí, ele nem deixou eu terminar, se apresenta aí Mugol, ele ia aí, mas mano, vamos jogar aqui, e morra não Ninja, morra não, vamos jogar aqui, e mano, é uma das poucas gameplay, tá ligado, que eu faço na minha ACC, já tem um cara aqui em costa, e essa, só o ruim dessa arma, que você tem que dar muita bala pra matar, agora fi, ela manda não sei quantas balas em poucos milésimos de segundo, tá ligado? Ah filhote, vai pra onde? Vai pra onde? Escapando por aqui, pensa que vai pra onde fi? Ó, tem HP, não, 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 a gente sai também mano, tem que morrer pra esse moleque não, costa não, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô sem som mano, ah, o caralho, bem dormido, olha o nome do Nick, o Nick do, o Nick do, o Nick do, ô, o Nick do cara mano, e porque vocês tão calado mano? Vocês toda vez que eu comecei a gravar vocês ficam calados, né? Com vergonha É pra falar? Não, pra ficar calado Claro que é pra falar, né? Caramba, véi, bicho bruto Tô brincando, calma Não, achei que tô brincando E mano, a rapaziada que sabe aí, tá ligado? Eu falei que todo vídeo que eu fosse trazer comentário ao vivo Eu ia trazer facecam E mano, tô aí com facecam Pra galera que, eu acho que a galera vai prestar atenção Minha voz tá diferente Eu tô gripado, mano Mas mano, fazer o que, mano? Não posso dormir no ponto, não Tem que trazer vídeo aí pro bagulho Eu não sei se... O que foi, Nílvia? Não, morreu pra mim, tá ligado? Ah, aí fica fazendo... Ah, meu Deus, esses caba Sei não Não clica nada, tô dizendo... Sai, mano, mano Tome-lhe Tome-lhe Tá bom Tá bom Oh, não Ô, louco, moleque Não, what the fuck, mano Eu quero saber o que foi aquilo Serão, véi É, tu ia me matando um varado sem querer Mas de boa Eu quero saber quantos tiros foi que eu dei naquele moleque ali Pra ele não morrer Olha o lixo que tá com esse Tá certo Ani, já vou ver se eu pego esse, mano Pra sair bonito na gameplay Mas é porque eu já entrei depois desses papangô aí Ah, mano Ah, mano Eu entrei perto Depois de tu Né, porque foi Caraca Ah, mano O cara pegando o corte Não faz isso não, mano Ô, mano O cara já não tava matando direito Essa arma tem que meter um monte de bala pra matar Dá uns três quilos de catarro Dentro do beijo Como é, mano? Tô, véi Eu tô ruim, véi Tô gripadaço E o cara cagão Me matou na granada, véi Quem é que mata de granada E cada um por cima Quem é esse moleque que tá pinando aqui? Ô, louco Eu de costa o moleque pinando ali Sobe aqui Já dá o pulo do gato aqui Já completa aqui Vem aqui O cara na sala de respawn Vira assim e faz Ah, mano Deu não Faz Não, corra mesmo Como é que eu tirei 28 Com 5 negros em cima de mim? Não, não Sai, ninja Sai, ninja Deixa eu Olha o tanto de ninja Sim, mano Eu pensei que ia morrer, mano Caraca É, você não Não morre Ô, rapaziada E, cara Eu só tenho a agradecer, mano Ultimamente aí As views do canal O tanto de like, véi Gameplay Gameplay que foi esse canto Tá sempre pegando mil likes É Mano 5 mil views Então, véi Muito obrigado aí A galera que tá ajudando, véi Tô ficando muito feliz Com o desempenho do canal ultimamente E Ah, mano Ninja de respawn, véi E o moleque aqui Costa Aí completa tudo Pra ficar bonito Ó, o cara aqui, ó Ó, não, 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 não O cara de S Não, agora Agora eu comecei Não, agora Agora eu comecei a morrer Ah, acertei na cabeça Caraca, ninja Papafreg, mano Eu ia matar o cara O cara que tava aí Olha Mata, mano Aí Vem Vem, mano Não Ó, mano Eu vou te ensinar o segredo Eu vou te ensinar o segredo da Bison Sabe qual é? Desce o dedo Esse é o segredo dessa arma Caraca, tá de Bison Ó o jump Ó o jump Ó o jump de Bison Ah, no dia que eu dei o jump de Bison Eu mudo o nome da minha conta, meu irmão Vai botar como? Estrói Tomaromba É, moleque Ah, meu Deus Estrói de ZizBR Eita, ZizBR Eita, mano ZizBR foi osso, mano E o WWE hoje? Sim, maluco Mas isso aqui não vem Não vem ao caso não, ninja Foi mal Eu tô zoando, ninja Eu tô zoando, velho O cara que Depois dessa Ô, moleque Eu falei, meu irmão Eu falei Vai tomar no Acumiso, mano Ele toma Não gostei não Isso é 79 do moleque, mano Deixa eu ver se eu Mano, parece que eu não tô gravando Não, tá nem louco Do freps ter bugado, velho Sim, bugou não Eu queria que tu tivesse bugado Não, meu irmão Dá um soco aqui no PC Aqui Que eu paro tudo Cara, tira o capacete de ninja, mano Ah, o cara nasce e costa Mugol Pra variar Eita que não mata não Sim, morra não Só aparece costa Ui Ui O moleque ali Matar um aí É mais forte que essa arma De longe, mano Pra que eu tô aqui Tentando combate De longe Que essa arma Corre Não, não Não mata não Atira em mim não Valeu, mano Caralho Morre, morre Ah, mano Era pra ele ter morrido Até eu morrer É isso aí, entendeu Ele ter morrido Até eu morrer É Deve ter o pai entender, mano Isso aí também E cara A única coisa que eu gostei dessa bala Dessa bala Dessa arma É que tem bala demais, mano Sério não, velho Tem muita bala mesmo Você desce o dedo e tchau E tem Na moral, mano Eu não vou matar mais ninguém Mugol Parece que ia aparecer no vídeo É, Mugol Quer matar de faca? Eu vou lhe matar Eita Ó, onde ele tá aqui Eu quero ver Eu quero ver Não pegar de respawn E sem ser costa Assim Eu ia acertando, velho O moleque matou Eu quero ver bater de frente Mano Bater de frente Que essa bizarra é mesmo Que nada, Mugol Ela de longe Não é muito legal, não De perto E se for costa também Costa não vale não, hein Tá bom Preciso só da faca Pra pegar o ex de linja Ai Foi mal Eu só tenho Eu sempre falo isso nos vídeos Eu só tenho humilde Nesse câmera, velho Só humilde Só eu mesmo Eita, eita Valeu Valeu pro papai meu frag, leque Valeu O cara na frente dele Ele mira em mim Mira em mim também E mira em mim Tá doente Quem falou Minimia aqui Lepra aguda no ouvido Acerto Caga não Os caras tudo querem aparecer Querem pegar de faca Ô rapaziada Tá chegando mano No final aí da gameplay Então mano Se você gostou Da gameplay Viu aí que eu tô Mano É uma das bocas gameplays Que eu trago na minha conta Tá ligado E mano Só uma dúvida Que a galera que vai perguntar Foi 50 tickets Beleza Pra tirar ela Mas rapaziada Enfim mano Deixa teu like aí Que vai me ajudar muito Como eu falei a vocês O canal ultimamente Tá passando 800, 900 Mil likes Então deixa teu like Pra colaborar E mano é nóis Compartilha esse vídeo Com teu colega mano Eu vou agradecer muito Muito mesmo Se tu compartilhar Se você não é novo Se inscreve no canal E é isso aí rapaziada Mugol deixa de doença E se despede aí ninja Valeu galera Ai meu Deus Um kill Falou rapaziada Fui Valeu Ih teu Mugol nem se apresentou Mano Foi mal Mugol Foi mal mesmo Ai ai Não Aê mano Que que é com esse Fui Luli 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho